Mas lá não tem. Então, galera do Maranhão aí, acho que quem tem interesse aí, procura o Rafael aí, porque cara, tem espaço demais em São Luís, na capital, em Imperatriz, então nem se fala, cara. Acho que vocês devem pensar nisso. Acredito, em todos os lugares tem muita oportunidade. A gente tem noção que fazer negócio, carioca, fluminense fazendo negócio não é a mesma coisa que o mineiro, não é a mesma coisa que quem está no Nordeste, não é a mesma coisa que quem está no Sul, é bem diferente. E isso que a gente tem que alinhar. E a franquia, ela alinha os pontos principais e deixa solto a questão mais cultural. Então, é isso que a gente está alinhando agora, esses últimos detalhezinhos. É porque replicar o modelo é muito difícil. Exatamente, replicar o modelo para que ele se adeque ao local, porque se eu levar exatamente como a gente faz aqui, não vai rodar, não adianta. Claro que a gente pode levar, já tem feito já, como a gente faz um PJ Café, como é que a gente faz um encontro de negócio. Tem coisa que é padrão, vai funcionar. Rodada, sessão de negócio, a gente já tem o nosso estilo de fazer, já tem o nosso estilo bem, bem do clube mesmo. Vocês tiveram essa preocupação desde o começo de mapear os processos? Isso é uma coisa que eu tenho na cabeça sempre, cara. Eu vou mapeando o processo e aprendendo com o erro. Como eu fiz gestão de processo na Copiad, um curso de formação muito grande lá, eu penso muito em processo. Cara, direto. Sou joado com o processo. E para guardar como é que funcionou? Esse funcionou, esse aqui não funcionou. Então, eu faço tempo para tudo isso, eu estou sempre aprendendo. Eu vi muito isso de empresários grandes. Cara, tem que aprender com o seu erro, tem que aprender com o seu erro. Então, quando eu erro, assim, pô, não deu certo isso aqui. Cara, tudo bem. Aí, tenta assim, né? Ah, então foi um aprendizado. Cara, tenta usar isso para o bem, né? Então, a gente faz muito isso. Então, dessa forma que a gente foi conseguindo padronizar tudo para poder expandir. Então, tem uma forma correta de fazer o PJ, encontro de negócios, tem uma forma correta de fazer o encontro de negócios. Sessão de negócios. Tem uma forma especial, que é a sessão de negócios, é quando você junta empreendedores numa mesa, a gente faz cada um com um segmento, não pode, sabe? É tudo feito com o mínimo detalhe. Eu falo muito isso, até apresentei para o pessoal que é o funcionário lá do clube. A gente fez uma reunião, colocou lá metas, um trelozinho para seguir, um negócio bem organizado. A gente está agora com muita coisa, então a gente está cada vez se organizando mais. E eu passei, antes da reunião começar, eu apresentei um vídeo do Cortella, que eu sou fã do Cortella. E ele fala sobre capricho. Cara, esse vídeo do capricho do Cortella, quem não viu, veja, porque... Cara, é um vídeo rápido, é cinco minutinhos. Ele tem vários vídeos fantásticos. Cara, ele tem vários, mas esse, para mim, cara, como hoje em dia, as pessoas não têm mais capricho para nada, sabe? E ele fala, cara, e aí aquela frase que ele repete um milhão de vezes, né? Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Se as pessoas entendessem disso, porque as pessoas dizem, é o quê? Ah, cara, meu computador está ruim, então dane-se, eu vou fazer o que dá. Ah, tá, pô, o cara não me paga direito, então dane-se também. Cara, então assim, e aí ele que fala isso, isso é uma atitude medíocre. O americano, ele diz, eu vou fazer o meu melhor. O brasileiro diz, eu vou fazer o que eu posso. É, é, é. Ele fala isso, é ótimo. Então a gente deve aprender com eles nesse ponto, sabe? I'll do my best. É, exatamente. Vou fazer o meu melhor. E a gente tem essa mania de, não, vou fazer o possível. Vou fazer o possível. Não, cara, não faz o possível, todo mundo faz, cara. Se você quer ser empreendedor, entende o seguinte, você vai entrar num grupo de pessoas que não faz o que é possível. Faz o melhor, porque se fizer o que é possível, alguém vai tratorar, vai passar por cima. Vai tratorar. A competição é muito alta, cara. Então, ou faz o melhor ou desiste, sai fora. Eu fiz no final do último podcast, eu falei, cara, se você quer, é, ser empreendedor pra mandar em todo mundo e pra trabalhar menos, dá tempo ainda, desiste, cara. Não é pra você. O jogo aqui é duro. Não, você não vai entendendo. De vez em quando bate aquele, aquele desespero, tipo, caraca, não tá indo? Como é que faz isso, cara? Com vontade de desistir, várias vezes eu tive. Todo mundo tem, normal pra caramba, mas de vez em quando você vê que você vê isso até em você às vezes, e aí você se policia e melhora, e vê muito em outras pessoas. Cara, elas estão chateadas e reclamando porque elas não estão fazendo o melhor que elas podem. Tá fazendo de qualquer jeito, só pra fazer e reclamar. Tipo, pô, tô fazendo só um tempão já, não dá, como é que tá isso, não sei o que, papapá, papapá. Então, arrematando, o clube, ele junta essas pessoas que estão com vontade. O clube, ele tem todas essas ferramentas, né? De vez em quando, quando uma pessoa sai do clube, antigamente, eu ficava desesperado, eu ligava pra pessoa. Por que saiu? Por que você saiu? Tá tudo bem? Isso foi uma coisa até que o Leonardo tá lá comigo hoje, me ajudou muito. cara, se essa pessoa saiu, é porque, pode até perguntar, vamos fazer, né? Não, claro, tem que ter um feedback pra saber se foi uma falha na comunicação. Mas por que o feedback era importante? Porque era o seguinte, eu perguntava assim, tá saindo por quê? O que aconteceu? Tá tudo bem? Ah, não consegui fazer negócios. Poxa, que pena. Você veio no encontro de negócios? Não, não fui. Pô, você veio no workshop? Não. Pô, você participou da palestra? Você fez um post no grupo? Você fez um post no grupo? Você falou com alguém no inbox? Você foi na área de conexões? Você entrou na área de prêmio? Não, não, não. Cara, essa pessoa tá fazendo networking secreto, ela não vai fazer negócio nunca. E aí o Leonardo fica ali do meu lado, gritava assim, isso aí não é pra receber meu prêmio. É uma dádiva essa pessoa tá saindo. É, cara, é verdade. É, tem que ter o feedback pra saber o que melhorar. É. Tem, óbvio, a gente tem que melhorar sempre. A gente não tá perfeito, obviamente. Tem, tem muitas coisas que tem que melhorar. Mas a pessoa que não usa nada e fica chateada que não fez negócio, cara, essa pessoa quer o quê? Pagar 89 pra gente botar um cliente no colo dela? Não existe em lugar nenhum do mundo, nem por 3 mil. Aliás, por... Não, aí ela precisa... Aí ela precisa de um comercial. É, um comercial fortíssimo, né? Ela precisa contratar um comercial. É, exato. Muito bom, de preferência que não precise conversar com ela. Exatamente. Que entenda a empresa dela primeiro. Diretão. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente faz. A gente dá a ferramenta, anda 50, se eu vou bobear, até 60% ali do caminho, a pessoa anda o resto. Ela tem as ferramentas na mão, a gente dá um leque de opções. Como é que você quer fazer networking? Tem de várias formas. Tem ativamente, tem passivamente, tem tranquilamente, tem mais pesadão, tem um fórum. Você pode falar com grandes empresas. O Pejoto Café leva grandes empresas. Você pode falar com pequeno empreendedor. Você pode fazer uma parceria com um segmento específico. Você pode fazer o que você quiser. O clube é grande e abre pra outros grupos. Então, foi isso que a gente abriu. Um grande clube de empreendedores, de coração, de mãe, recebendo todos os empreendedores, criando um clima bacana, porque o futuro é o empreendedorismo mesmo. Sim. Um grande clube de empreendedorismo mesmo. 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 Um grande clube de empreendedorismo mesmo.